Eu contratei um DJ Pra tocar pancadão no meu paredão E a galera da cidade vem E o sítio do vaqueiro hoje vai virar É só no tchum, 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 tchum É só no tchá, tchá, tchá O virando litro na boca eu tô batando É pra gerar É só no tchum, tchum, tchum É só no tchá, tchá, tchá No sítio do vaqueiro o chicote vai estralar Olha que a revê do vaqueiro A revê do vaqueiro O DJ vai tocando e o nosso picando, beba A revê do vaqueiro A revê do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando, beba A revê do vaqueiro A revê do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando, beba A rei do vaqueiro, a rei do vaqueiro Ele vai tocando e a gente ficando bebê Bebou! DJ da... Hoje é uma mulherada, se acaba de beber Bora chegar, adquira a sua ingressa e chegue pra cá Homem, eu contratei um DJ Uma toca pancadão no meu paredão E a galera da cidade vem Eu sinto o vaqueiro, hoje vai virar É só no chuchu, é só no tchá-tchá Virando o litro na boca e o Miguel É só no chuchu, é só no tchá-tchá O Jalã e o Alã e o Quei, o Suvai E o Naissumi Olha que a rei do vaqueiro O time vai tocando e a gente ficando bebê A rei do vaqueiro, a rei do vaqueiro E o Jalã vai tocando e a gente ficando bebê Olha que a rei do vaqueiro, a rei do vaqueiro E o Jalã vai tocando e a gente ficando bebê A rei do vaqueiro, a rei do vaqueiro E o Dini vai tocando e a gente fica no verbo Sucesso do Pipito, repertório do Matheus Cravações Em nome de apoio, restaurante também é de dois Cadê minha performance? Olha que ela, minha, chega chupando um pirulito E quando ela chega, ela quer dar o seu pipito E quando ela chega chupando um pirulito E quando chega em casa, ela quer dar o seu pipito É bem pretinho, é pra beludo, é no danado O do seu cachorrinho é bem pretinho, é bem bobinho É o pipitinho, o cachorrinho da vizinha E quando ela chega chupando um pirulito E quando chega em casa, ela quer dar o seu pipito E quando ela chega chifando um pirulito Quando ela encada ela dá o seu bebido É bem pretinho, cabeludinho É o danado, é do seu cachorrinho É bem pretinho, cabeludinho É o cachorro da vizinha Vai! Sucesso na prega do lançamento, menino Respeitou É talero, Zay? Olha que quando ela chega chifando um pirulito E quando chega encada ela quer dar o seu bebido Quando ela chega chifando um pirulito Quando chega encada ela é uma tira foto É bem pretinho, cabeludo É bem fofinho, é do seu cachorrinho É bem grandão, bem bonitinho É o bebido, cachorrinho Olha que quando ela chega chifando Olha que quando chega encada Quer dar o seu bebido Quando ela chega chifando um pirulito Quando chega encada ela quer dar o seu bebido É bem pretinho, é a cabeludinho É o danado, é do seu bebido É bem pretinho, cabeludinho É o cachorro da vizinha Olha que quando vai, vai, vai Vem mais um sucesso da pegada Vai cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, bebe, beijei, 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 beijei Deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim E tem um lado E o lado ruim E adivinha qual Soprou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguida a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Fala com o bebê Com o bebê O Enes Oliveira vem pro W Os cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom E o lado ruim E adivinha qual Quem tá solteiro joga a mão, vai! Mas é todo lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Liga Na sua vida Tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Fala comigo, bebê Continua a sua vida Meu nome já foi O restaurante Hotel BR2 Filial Mas é todo lado que bebe Que sofre Que liga Mas é todo lado que bebe Que sofre Que liga Bacana pessoal Primeira vez também Porró Pegada musical Aqui no nosso canal 2023 É isso aí Mandando um abraço aí Pro canal nostálgico Rony de Souza É Dauã Ferreira Divulgações É Portal da Rocha Lá vindo brega É isso aí Portal da Sofrência Canal do brega Italo Alencar E toda essa turma aí Nossos amigos Lá do Do nosso Chat Love É O que é Chat Love É nossas carretas E o forró Pegada Musical Está concorrendo Uma carreta Com uma hora de duração Tá Na live Ao vivo Hoje é o máximo 15 minutos Tá bom Um abraço aí Cantor Nascimento Macapá Macapá Pessoal de Goiás Abraço também Selma Vaga Tocantins Rosa Almeida E todos nossos amigos Do Chat Love É muita gente Não dá pra falar não Almeida Então solta aí Mais um Amanhã tem banda Forra a gente Lá na minha amiga Socorro No zé que suga Nas flores Acordei Mais uma vez Em brinca E o seu cheiro Imprignado A minha roupa Sobe correndo Seu beijo Na boca Você deu cor no coração Entrou na boca Na minha saudade Já tinha tomado O rumo da vida Mas deixa eu dançar Não pera Juliana Ah, eu tô coragem pra dizer que não Eu te liguei Parei no teu colchão Sendo um apaixonado Sendo arrependido 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 Eu tô coragem pra dizer que não Eu te liguei Chegou um apaixonado Sendo arrependido Sendo arrependido Amar por Deus Só me dá pre... Bota coragem Bebili Que parei Chegou um apaixonado Sendo arrependido Amar por Deus Só me dá pre... Só me dá pre... Chama na boca Sendo arrependido Sendo arrependido Sendo arrependido Você deu coragem Coração entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado O rumo da vida Mas deixa eu dançar Não pera Juliana Bota coragem Bota coragem pra dizer que não Eu te liguei Que parei no teu colchão Sendo um apaixonado Sendo arrependido Amar por Deus Sendo arrependido Bota coragem Pra dizer que não Eu te liguei Que parei no teu colchão Sendo um apaixonado Reste A minha saudade Amar por Deus Só me dá pre... Me dá pre... Chama na bola Vaqueiro Sobe correto Seu peixe Na boca Você deu cor do coração Me dou na boca A minha saudade Já tinha tomado Mas deixa eu dançar Uma ligação perdida Ah, 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 ahm Vota coragem na palavra Pra dizer que não, eu te liguei e parei Chegou um apaixonado Amar por Deus, só me dá pé Faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei e parei no tempo, só Chegou um apaixonado, sendo arrependido Amar por Deus, só me dá pé Faltou coragem Bebe, liguei e parei Chegou um apaixonado, sendo arrependido Amar por Deus, só me dá pé Só me dá pé Chama na bota, vaqueiro É isso aí pessoal, forró pegada musical ao vivo Você vê que foi gravado ao vivo Tamo junto, vamos aguardar Se atingir 2 mil visualizações em 10 dias Vamos pra carreta, tocar o CD inteirinho Do forró pegada musical Sucesso a todos aí Nossas lives começam às 19h Todo dia, um abraço Fui, sucesso